Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith, sejam bem-vindos ao meu canal TerpFan. Foi o filme que saiu do filme, passando na sessão da tarde, é... É um filme de aventura, comédia, fantasia, é uma animação, Shurak 2. Esse filme é um filme de 2004, é um filme dos Estados Unidos, é um dos clássicos, Shurak 2. Esse filme tem uma continuação, Shurak 3, tem um Shurak especial de Natal, esse é o filme, passando na sessão da tarde, é Shurak 2. Shurak teve um orçamento de 150 milhões, gastou 150 milhões de dólares, e o filme arrecadou 928 milhões, que é uma boa arrecadação para o filme Shurak 2. O filme tem uma crítica no site Rotomatoy, no site Crítica 88%, considerada boa para o filme, a crítica, no site Rotomatoy, no site Crítica. O filme faz paródias, piadas, há vários filmes, como Senhor dos Anéis, Pequena Sereia, há vários filmes, Peter Park, The Man, Jane, Dorme Aranha, o filme faz piadas, paródias e vários outros filmes, na referência de outros filmes, Shurak 2. Os que duvam os personagens são muito conhecidos, Mike Miles, Ed Murphy, Cameron Dia, reprisam seus respectivos papéis de voz, como Shurak, Burro e Fiona. Shurak e Fiona acabaram de voltar da sua lua de mel, e vivem felizes em sua casa, no pântano. O casal recebe o convite dos pais e da princesa, que querem conhecer o novo gerro, para um jantar no castelo. Eles ficam sabendo que Fiona havia se casado com o verdadeiro amor. Se você gostou, inscreva-se no canal, para ter mais notícias de filmes, e esse é o seu filme, passando a sexta-feira da Tati, Shurak 2. Tchau. Tchau. Poder de Raio Esses raios, vai te derrotar, Sam. O que? Raios? Tuder Seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito RAPIDO Vou te acertar, Tuder Seu poder é muito fraco Meu defilo É muito da hora Larga essa barreira, Sam. Pode ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Para um super-herói Vou te acertar tudo Você nunca vai me derrotar RAPIDO OO Oh, Hiskai Smith Vamos treinar nossos poderes Vamos treinar? Vou usar meu clone também Justo clone das sombras? O clone de Oscar Smith Vamos treinar com o Sam Vamos treinar? Vamos treinar com o Ivan No, não está E aí E aí 2.0, meu grande poderia te derrotar Ele se chama J.C.O. J.C.O. Thomas Semi, Oscar Smith, o dia de Jesus Hey man Oh, tinha uma ideia Muito massa Sabe, eu sou um fã daquele anime Naruto, tinha ideia Para ajudar Resolver um problema E ir atrás do Tudor 2.0 Eu quero que você me dê os poderes De Clone as sombras do Naruto Vai ser legal Os Clone Vão me ajudar Outro A O 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 Eu errado Então mais uma vez Clone da Samba, quando justo? Deu certo agora Um clone agora Poderia Meu clone poderia me ajudar Ir na parte do Tudor 2.0 Pode ir por Não, vai me ajudar Ou Uma peça Que é melhor Tchau Irmão Eu consegui fazer o clone Mas O meu clone fugiu Fugiu por uma peça Não imaginava o que aconteceu O meu clone Eu posso fazer um clone agora Tem que esperar Se eu clone mais um dia Fugiu por você Só amanhã Se eu poder mandar outro clone Atrás de tudo 2.0 O que é que eu quero? 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 Quero nada Tô te enchendo saco Você gostou do... Do outro like? Fique descurtido aqui hoje em dia Sua postagem Hahahaha Hahahaha Você vai até não ser Hahahaha 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 Vocês nunca vão me pegar Sou um cara mais rápido Hahahaha Meu poder É muito foda Supatti Descurtiu Saltos o Dempo Descurtiu Minha postagem Escovidizations Nemas É mais rápido Descurtiu Obser len Agora vou ter que excluir minha postagem Dislike, mas dislike, discutir a ruína Quer ter poderes também, tipo Crono das sombras É, é muito top Até que eu preciso, né? Tudo ali é uma série de minutos Barreira Agora é a hora De amassar meu gancho De derrotar de tudo Tudo isso contra o zero Meu gancho Rodrigo vai te derrotar Ele se chama Jake Dama Jake Dama Vou te derrotar agora Norte Barreira Vou te derrotar um pouco da minha força Eu vou usar um pouquinho da minha Jake Dama Jake Dama Jake Dama Doce Ceis Doce 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 O A Te derrotei Colores das sombras, o que eu não choço? Provavelmente Sim Olha o meu cabelo Você vai Você vai ficar em meu lugar Sentado lá com o computador Por enquanto Se o Tudor 2.0 aparecer Você vai ter que ficar lá Você pode até usar seus poderes Pra fugir dele Pra defesa forte Ou pra transporte Até eu achar Um jeito de Derrotar o Tudor 2.0 Quase Em derrota Eu usava um poder muito forte Tinha que dar Minha defesa Quase Tinha que fugir No seu tempo de transporte Tudor Está muito forte Tudor Tudo E agora Está ficando muito Mais forte E agora Vamos Tchau Mano Tchau 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 Tchau